Música Bom dia, sabadão lindo de feriado e o de tudo um pouco está no ar. E hoje nós vamos falar sobre mobilidade urbana. Você sabe o que é? Mobilidade urbana geralmente é quando você consegue se locomover de um lugar para o outro. Mobilidade urbana eu acho que é o acesso fácil às vias de Goiânia. Mobilidade urbana são os meios que as pessoas se utilizam para se locomover dentro do contexto urbano. Música Música Estamos na CMTC com o presidente José Carlos Xavier, que vai nos apresentar alguns projetos, algumas propostas sobre a mobilidade urbana. Tudo bem, presidente? Tudo bem, bom dia a todos. Bom dia, seja bem-vinda ao de tudo um pouco. O prazer é meu estar com você, Sandra, e com todos os seus telespectadores. Ótimo. Então, presidente José Carlos, mobilidade hoje é o grande problema das grandes cidades. E o que a CMTC propõe hoje em termos de projeto para a mobilidade urbana aqui para Goiânia? Nós temos três projetos estruturantes que pretendem, com a sua execução, com a sua implantação, melhorar a qualidade de vida do goianiense, sobretudo a sua mobilidade urbana. Nós temos o projeto do VLT no eixo Anhanguera, um veículo leve sob trilhos, uma mudança por qual passará o eixo Anhanguera e que será dotado, então, de um bonde moderno, um projeto conduzido pelo governo do Estado. Nós temos um projeto do BRT Norte Sul, o eixo Norte Sul, que é um corredor exclusivo por todas as vias que ligam o Terminal Cruzeiro do Sul ao Terminal Recanto do Bosque na região norte. São 22 quilômetros, mas só esses dois projetos não são suficientes para resolver o problema de Goiânia. São dois projetos estruturantes da cidade, mas não bastam. E agora temos aí, num horizonte bastante próximo, a possibilidade de executar quase 2 bilhões de reais em investimento de infraestrutura para o transporte coletivo. Ótimo, já estamos falando do transporte coletivo, até queria abordar esse assunto mesmo. Porque nosso transporte coletivo, infelizmente, é um dos problemas de mobilidade urbana de Goiânia, não só individual, sozinho, mas também é um dos grandes problemas. Você falou que está tendo alguns projetos para isso. Tem mais alguma coisa que possa melhorar isso, além desses já projetos pensados? O senhor já acabou de citar para a gente? Na realidade, o grande vilão da mobilidade urbana é o automóvel. Ele que drena muito espaço, que exige muita infraestrutura. O transporte coletivo, ele precisa de melhorias, ele precisa de ser reestruturado. Nós precisamos de melhorar a regularidade das viagens do transporte coletivo. E isso só será conseguido com o espaço destinado aos ônibus resgatado no espaço viário principal. A bem da verdade, nem só isso é suficiente, Sandra. Porque é necessário também que nós tenhamos terminais de integração limpos, adequados, com qualidade, com comunicação com o usuário. E isso nós estamos conseguindo. Já reformamos 12 dos 14 terminais que são de responsabilidade direta da CMTC. Temos mais 5 terminais no eixo Anhanguera de responsabilidade da Metrobus, que também vão passar por adequações até que se chegue o projeto do veículo leve sob trilho na Anhanguera. Então, se nós somarmos, coordenarmos a implantação dos corredores preferenciais do eixo Norte-Sul, do eixo Anhanguera com o novo ELT, com os terminais de integração modernos e adequados, nós teremos um transporte com mais regularidade e com maior qualidade para o usuário. Sr. José Carlos, explica para a gente agora sobre a questão do corredor universitário. Já foi implantado um item em projetos para ser implantados em vários outros locais aqui em Goiânia também, não é isso? Qual é o objetivo dele? Pois é, o objetivo primeiro é arrumar o espaço para o ônibus, como foi dito. Então, a faixa exclusiva do ônibus, que tem que ser respeitada pelos outros modos de transporte, os automóveis e as motocicletas, e para isso há uma fiscalização agregada ao corredor que impede que as pessoas façam um mau uso da faixa. Nós agregamos também ao corredor a ciclovia no canteiro central. Nós tínhamos ali um canteiro central generoso de 5 metros de largura, o que possibilitou a construção de uma ciclovia. E agregamos uma inovação, poder público se responsabilizando pelas calçadas. Então, a Prefeitura de Goiânia construiu 5 quilômetros de calçadas públicas na fronteiriça a todos os imóveis daquela avenida até a Praça da Bíblia, com permeabilidade, com acessibilidade plena. E isso é uma inovação. O senhor disse que esse projeto já está sendo desenvolvido sobre as calçadas acessíveis. Mas a Goiânia é muito grande e ainda existe um grande problema, temos um problema imenso sobre isso. Será possível chegar a um objetivo comum entre população e governo para ter sim essas calçadas acessíveis para todo mundo? O ideal da calçada é que ela fosse incorporada como uma questão de uma política pública. Nos corredores preferenciais, nas vias arteriais de Goiânia, há esse propósito agora de se construir as calçadas. Na cidade como um todo, acho que nós temos que ter um processo de conscientização e também de incentivo às pessoas para que elas produzam calçadas adequadas. Cada um quer fazer a sua calçada ao seu modo, com o piso que lhe convém e às vezes com um obstáculo na calçada, um canteiro e tal. E há regras para isso no nosso código de edificação e nosso código de posturas que precisam de ser obedecidas. Então é ideal um piso não escorregadio, um piso plano, o mais plano possível, para que as pessoas possam se deslocar com segurança pelas calçadas. Então o compromisso é de fazer calçadas em todos os corredores, calçadas públicas, com acessibilidade plena, com permeabilização. E o compromisso é de fazer também uma campanha junto à sociedade para a construção de cidades em toda a cidade. A faculdade padrão forma 14 anos, muito mais que profissionais. São oito cursos de graduação. Administração, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Fisioterapia, Letras e Pedagogia. Além dos nossos cursos de pós-graduação. Possuímos os melhores professores e uma ótima estrutura, com biblioteca online, laboratórios qualificados, salas de aulas equipadas. Tudo isso e muito mais para você aluno. Inscrições abertas, processo seletivo 2012, segundo semestre. Vestibular eletrônico todos os dias, aos domingos convencional. Acesse www.faculdadepadrão.com.br Venha você também para a Faculdade Padrão e garanta já o seu lugar no mercado de trabalho. Duas unidades, Goiânia e Aparecida de Goiânia. Mais informações, ligue 3576-2268. Faculdade Padrão, o futuro, começa aqui. Inscrições abertas, vestibular 2012, venham! Peças e acessórios para o seu trator Na Trator tem tudo, por menor valor Amigo agricultor de Goiás e do Brasil Na Trator tem é barato e o atendimento é nota mil Na Trator tem é barato e o atendimento é nota mil Trator tem é solução em peças para seu trator Televendas 6240068888 Autotelha, coberturas autoportantes metálicas Fabricadas em aço galvanizado e em chapas de aço pré-pintadas, planas ou arqueadas Não possuem emendas e atingem vãos livres de até 40 metros Possuímos equipe especializada de fabricação e de montagem no local Design, leveza e segurança com a resistência do aço Maior espaço interno e durabilidade superior Autotelha, inovação arquitetônica e estrutural em coberturas metálicas Telefone 3297-1137 Menor preço importados e nacionais Você só encontra na Arca de Noé Imports Temos de tudo para você, revendedor e consumidor Artigos femininos, masculinos, utilidades para o lar Presentes, brinquedos, eletrônicos e muito mais Confira nossas ofertas de volta às aulas Mochilete feminina e masculina com rodas de silicone R$ 34,90 Mochilete feminina de R$ 89,90 por R$ 49,90 Kit mochilete com três peças de R$ 69,90 por apenas R$ 39,90 Arca de Noé Imports, vendas no atacado e varejo Fone 3213-2597 Sobre a Cicloviso, você acha que é cabível esse projeto aqui para a cultura goiana? Eu acho que não existe Existe uma cultura contra a bicicleta Um certo estigma sobre a bicicleta Que está permeando na nossa sociedade A impressão de que bicicleta é coisa de quem não tem outra forma De outro modo de transporte Mas isso precisa ser mudado Isso só vai ser mudado com políticas públicas que convirjam para que isso ocorra Então a principal delas é a construção de vias cicláveis Sandra, vias cicláveis podem ser ciclovias confinadas Exemplo dessa que foi construída no corredor universitário Mas podem também ser ciclofaixas em locais adequados Então nós temos que desenvolver um plano cicloviário para a Goiânia Enquanto esse plano não é desenvolvido Nós vamos construindo ciclovias onde a gente sabe que elas são necessárias Bom, para finalizar então, senhor José Carlos Pensar a mobilidade urbana hoje com mais tecnologia, inovação e sustentabilidade É um dos grandes desafios das grandes capitais, correto? E está longe de virar possível entre a população juntamente com o governo? Olha, as novas tecnologias têm que ser objeto também de atenção De uma política de mobilidade urbana sustentável Tanto as tecnologias veiculares como as tecnologias de combustível Nós temos que buscar combustíveis mais renováveis Combustíveis menos poluentes para melhorar a nossa condição ambiental O transporte coletivo polui muito menos do que os carros Mesmo porque os ônibus são em menor número do que os carros Temos que cada vez avançar mais na questão do combustível Do combustível renovável Ou biodiesel Ou no mínimo num prazo mais imediato A adoção do diesel cada vez mais limpo Que também é uma diretriz de governo ter o diesel cada vez mais limpo Agora, o que nós estamos experimentando na cidade hoje É essa mudança Com a implantação de um veículo leve sob trilhos na Anhanguera Uma nova tecnologia será disponibilizada Veículos sob trilhos Alimentados por energia hidroelétrica O corredor norte-sul com veículos articulados e biarticulados Veículos de grande capacidade Também uma inovação nos corredores Exceto a Anhanguera Que já tem esses veículos Que traz mais conforto Mais capacidade de transporte para a população Então é isso A gente tem que prospectar tecnologicamente Modelos Já com sucesso em outras cidades E algumas inovações que Goiânia traz Principalmente uma inovação relacionada à forma de gerir o transporte Nós temos uma companhia metropolitana Que gerencia o transporte em toda a região metropolitana E é para essa cidade de Goiânia Que é onde temos os maiores problemas de trânsito E para a região metropolitana que temos que pensar um transporte pleno Um transporte universal Que portanto atinja todos os cidadãos em todos os recantos dessa região Máximo Pneus e Rodas Vendas no atacado e varejo Rodas nacionais importadas Alinhamento, balanceamento e serviço de suspensão em geral Visite nossa loja virtual Máximo Pneus e Rodas.com.br Confira nossas ofertas Pneu 265, 70, 16, GT ou do Lope por R$ 499 Roda aro 19 a partir de R$ 1.900 Máximo Pneus e Rodas Três lojas para melhor atendê-lo 32, 93, 98, 00 Peças e acessórios para o seu trator Na Trator tem tudo Por menor valor Amigo agricultor De Goiás e do Brasil Na Trator tem é barato e o atendimento é nota mil Na Trator tem é barato e o atendimento é nota mil Trator tem a solução em peças para seu trator Televendas 62406-8888 Massa e Cia Restaurante Massa e Cia Restaurante Ambiente agradável e familiar Servimos almoço, caldos, galinhada, espetinhos e jantinha Além de deliciosas massas preparadas na hora Pelo nosso mestre cuca Manoel Bonfim Reúna seus amigos e família e venham montar o seu prato de massa exclusivo Servimos bem para servir sempre Massa e Cia Restaurante Rua José Hermano, esquina com a Leste Oeste, Campinas E aí pessoal, gostaram da nossa matéria de hoje? Eu espero que sim Revejam ela no nosso site sandaqueros.com.br Curtam também a nossa página do Facebook Então sábado que vem temos o encontro Marcado às 11h45 aqui Na TV Goiânia Band Eu espero por vocês Fiquem todos com Deus Um excelente final de semana E tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto